Fala pessoal, tudo beleza? Fabrício Pico aqui começando mais um vídeo pro seu, pro meu, pro nosso canal Sejam todos bem-vindos Pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Fazer mais um videozinho aqui, espero que vocês gostem e espero que ajude aí de alguma forma na vida de vocês, tá bom? Hoje eu vou pedir pra mim fazer um vídeo sobre me indicar um medicamento pra azia, queimação, má digestão, tá bom? É um problema aí que muita gente sofre, muito mesmo, acho que 90% dos brasileiros teve ou vai ter uma azia, uma queimação, uma coisa assim, tá bom? E eu espero nesse vídeo aqui ajudar vocês de alguma forma, tá bom? E lembrando, antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, compartilha Mande mais uns comentários sobre o que você quer assistir, o que a gente fala E se tiver o nosso alcance de fazer, tamo junto, beleza? Pessoal, pessoal, uma pessoa ou duas já me perguntou Pra azia, queimação, o que eu posso tomar? Ela já falou que, lembrando que ela não gosta de tomar comprimido Nem aqueles efervescentes de sachê Assim, primeiro ponto, se você tem azia, queimação constante, todo dia, todo dia, todo dia Eu sugiro você procurar um médico, tá bom? Pra ver o que tá acontecendo, pra ele passar exames pra você, pra você ter uma noção do que tá acontecendo com você Tá bom? Mas, se a sua azia ou queimação, é de vez em quando, ou às vezes quando você come alguma coisa gordurosa Alguma coisa que tenha muita, muito, o que eu posso dizer, muito óleo na fritura Alguma coisa que foi causanada por alguma coisa que você comeu Assim, que, todo mundo, se comer alguma coisa assim, pode dar um desconforto no estômago Dar uma azia, dar uma queimação, dar tipo um refluxo, assim Se for esse o seu caso, eu indico pra você Magnesia, tá bom? Mas tem o Gastrol, o Pepsogel, o Gastrobion Mas o mais popular aí é o Gastrol É que eu não tenho ele aqui hoje, acabou Então, por isso que eu tô fazendo aí do Magnesia Magnesia, ele é um excelente medicamento E ele é líquido Quando você toma, ele dá aquela ação refrescante Ele alivia na hora a sua azia, sua queimação E dores no estômago também Ele ajuda muito, tá bom? Como ele tem hidróxido de alumínio, ó Hidróxido de alumínio, ele tem o magnésio Ele ajuda muito também, que ele tem a simeticona, tá vendo? Simeticona, que ajuda nos gases Então, o Magnesia, ele é muito bom Comer alguma coisa, não caiu bem, não caiu legal Pode comprar aí na sua cidade O Magnesia, ele também tem forma de pastilha A pastilha, você compra, você mastiga Ela também ajuda muito na sua queimação, tá bom? As pessoas sofrem também de queimação Por ser fumantes, também ingerir muito cafeína Então, tem tudo isso, tá? Então, isso aqui, ele é excelente pra isso Não vai prejudicar, não vai alterar o seu funcionamento intestinal Não vai alterar nada Ele só vai dar aquela ação de refrescante Se for alguma coisa que tá ocasionando isso Que é um problema no estômago Ele vai melhorar na hora, depois vai voltar, entendeu? Se for alguma coisa maleável que você comeu, que não caiu bem Ele vai ajudar muito Então, pode ir nele, você vai gostar Compre ele na sua cidade, se você tiver a opção de pegar ele Pode pegar ele, o gastrol também é excelente Então, azia e queimação lá de Magnesia Que você vai gostar muito Beleza? E é um problema aí que muito sofre, né? E muita gente toma imeprazol, pantoprazol muito, muito tempo Que às vezes tem que ver o que tá acontecendo, né? Porque tá tomando tanto, se uma vez ou outra Beleza, eu tomar um medicamento, antibiótico, alguma coisa que é forte Tem que tomar mesmo pra proteger o estômago Lembrando que ele não protege o estômago, tá? Esse aqui, ele não faz aquela camada protetora que o imeprazol ou pantoprazol faz Ele é só pra aliviar a azia e queimação, tá bom? Então, espero que tenha ajudado de alguma forma na vida de vocês E obrigado se ficou até aqui Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar Tamo junto, galera!